Rapaz, a polícia encontrou explosivos, tá danado, esse povo da guerra tá mandando, é bomba pra cá, é? Explosivos numa casa no bairro Boa Esperança, em Timon, no Maranhão. O material estava com um homem que era procurado pela justiça maranhense. De acordo com a polícia, o material explosivo tem um potencial pra destruir um monte de casa, viu? Acaba com o bairro aí. Junto com o material também foi apreendido uma arma caseira, mas o bandido conseguiu escapar. Olha isso, o cara tem uma arma dessas aí, que ninguém dá nada por ela, mas atira, né? E um monte de explosivos. Se ele tocasse fogo nisso aí, derrubava 10, 15 casas de uma vez. E tava aí, andando com esses explosivos. Que intenção era essa, hein? É o Sérgio Alon que tem essa matéria? Quase 4 quilos de emulsão, estopim e cordel detonante. Esse material, dependendo da forma utilizada, pode destruir até um quarteirão. Ele foi encontrado pela Polícia Civil do Maranhão, além de uma arma artesanal. Foi através de um mandado de prisão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui da cidade de Itimon, que eles conseguiram chegar até a residência onde se encontrava um material explosivo, além da arma artesanal. Não só os policiais, mas também quem se encontrava próximo, terminou correndo grande risco. O foragido da Justiça, que responde por um crime de homicídio, já foi denunciado, inclusive. E recebeu nossa equipe aqui de investigação, tomou conhecimento que ele estaria lá nessa residência, no bairro Boa Esperança. Fez uma abordagem no local lá, só que ele conseguiu se evadir. No local foi encontrada uma arma artesanal. Instantes depois surgiu a informação de que ele tava em outra casa próxima. A equipe foi ao local, mas mais uma vez ele conseguiu se evadir. Só que para a surpresa da equipe foi encontrado lá esse vasto material explosivo, a espoleta, a emoção. Um material extremamente perigoso de acontecer até uma catástrofe lá e pelos ares todos, às vezes até um quarteirão também, o poder lesivo desses explosivos. Foi encaminhado esse material pra cá. Nós até tivemos que contactar policiais militares que são especialistas em explosivos. Eles fizeram todo o acondicionamento desse material pra só então ele poder ser encaminhado pra perícia. Ou seja, representa um risco muito grande e ainda bem que temos esses policiais capacitados aqui que vieram prestar essa força aqui pra gente. O delegado, a suspeita desse material, pra que ele seria utilizado? Geralmente esses materiais são subtraídos de pedreiras, né, que trabalham com explosivos e são usados pra explosão de bancos, explosão de carros fortes. Só um espoleta daquela, um profissional tava me falando, é capaz de arrancar a mão da gente. Só a espoleta, se não for meio manuseada, pode amputar a mão de uma pessoa. Foi um risco muito grande e felizmente nós temos policiais capacitados que souberam lidar bem com a situação. A gente segue em busca desse sujeito lá e ele vai responder não só por esse homicídio, mas também por esses outros crimes, né, esse porte de explosivos e essa arma de fogo que foi encontrada lá. Tchau. Tchau. Tchau.